Você conhece a fórmula de Tartaglia ou fórmula de Cardano? Ela é uma fórmula para resolver equações do terceiro grau, como essa que está aqui, onde o A é diferente de zero. Mas como eu aplico essa fórmula ou que fórmula é essa? Primeira coisa, vamos fazer uma mudança de variável. Trocar o X por Y menos B sobre 3A. Fazer essa mudança, você vai encontrar um polinômio neste formato. Y³ mais PY mais Q igual a zero. E quando o polinômio estiver nesse formato, você consegue aplicar a fórmula que é a seguinte. Acha que dá para decorar essa fórmula igual a fórmula de Bhaskara? Um pouco difícil, né? Mas existe sim uma fórmula para resolver equações desse formato aqui. E aí